A partir de agora, você de todo o estado de São Paulo está acompanhando o Clube Esporte Especial, integrado com o SPTV aqui em São Paulo. Por isso, a honra de receber aqui, quer dizer, eu estou sendo recebido pela Mona Lisa Peoni no estúdio de vidro maravilhoso, né, Mona? Adorei essa parceria, a gente tem mais emoção corintiana que vem lá do outro lado do mundo. Legal, então vamos conferir na abertura do programa como foi a história do jogo, do título corintiano contada pelo Renato Peters. Loucos, apaixonados e cansados. Pegamos mais de 35 horas de voo com conexões inesperadas. Chegamos aqui ontem só para assistir o jogo hoje e amanhã nós vamos embora. Tudo pelo Corinto. A aventura de horas, compensada por esta cena que durou alguns minutos. Nas mãos do capitão Alessandro, a Tassi. Fim campeão mundial de clube. Eu não imaginava nunca que chegando no Corinto de 2008 para disputar uma Série B, e alguns anos depois eu estaria ganhando o Mundial. Para quem não conhecia o Corinthians no mundo, muito prazer, esse é o Corinthians. Vai, Corinthians. É nóis, mano. É assim? Dá ver, né? É nóis. Noco do Jamba. O Yokohama, Japão, spala que não parecia o Pacaembu. A FIFA contou 61.200 pessoas. Os corintianos eram a maioria. Se o Japão não fosse tão longe... Vários torcedores ainda, milhões de torcedores, não pôde comparecer ao Japão, mas ficaram torcendo lá no Brasil. Agora sou um dono do mundo. O duro foi o dia seguinte. Ainda não dormi, isso é bom. E daí já tá acostumado pros horários lá do Brasil. Vai, Corinthians! Vai, vai literalmente. Foi uma noite bem curta. Logo cedinho, todo mundo no ônibus. Vamos para o aeroporto de Narita. E de lá, para o Brasil. Imagina só a festa que deve estar esperando os bicampeões mundiais. A gente poderia até ter perdido o título, mas de uma forma digna, né? Sabendo que ia dar o melhor de cada um. E foram os melhores que o Chelsea mereceram o título. O Chelsea tentou de tudo para estragar essa alegria. Prepare o seu coração. O Cássio faz milagre! Começava ali uma partida irretocável do goleiro corinthiano. Foi a queima-roupa e o Cássio fez milagre da defesa. Ele pegou tudo e todo mundo. Começava o Cássio de novo. E conseguiu dar um toque e tirar a bola. Fernando Torres foi insistente. Cássio, melhor. Aí, lançamento! Quem é que tira essa? Vai que é sua, Cássio! Vai que é sua, Cássio! Ainda teve uma bola na trave. O Reino terminou como o melhor jogador do Mundial e da decisão. O corinthiano não gosta de dizer que é tudo sofrido, difícil. Tinha que ser a si mesmo. Mas o time milionário do Chelsea, poderoso campeão europeu, também tomou sufoco. Emerson até poderia ser o herói do jogo. Tinha duas chances. Paulinho e Jorge Henrique também chegaram perto. Chegou três vezes o time do Corinthians. O sujeito vai acordar torcida. Aza entrou para a história do Corinthians o inteiro ano de cabelo esquisito. É do Paulo Guerrero do 92. Aqui chegaram os melhores times do mundo e a gente ganhou isso. Agora o Corinthians, pô, é o melhor time do mundo. Guerrero! Gol! Gol! O time inteiro do Corinthians para o ataque. Aí o Chicão, o toque de cabeça. Olha a chance, olha a chance, olha a chance agora. Manílio limpou, põe direito, bateu. O toque de cabeça e o gol. Quando o Danilo chutou, lá estava ele, sozinho. Corinthians, 1 a 0. Começava a desesperada corrida do time inglês atrás do empate. Rafa Benítez se lembrou de Oscar, que estava no banco. O brasileiro entrou, mas o placar ficou na mesa. Aí o Oscar. Outra vez o nosso aberto. Marcaram, mas Fernando Torres estava impedido. Eles ainda ficaram sem o zagueiro Guerrero. 44 minutos, pronto. Ele vai dar de acessio. Catão vermelho. Diria Galvão Bueno. Não era o dia do Chelsea, amigo. Fui feliz, fui feliz. O time chegou para... Ai, Corinthians, é nóis, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.